Música Amigos da TV Canção Nova Rio Grande do Sul, estamos chegando com a edição de hoje do programa Ponto de Encontro. Quero cumprimentá-los, saudá-los, o meu desejo de que possa estar tudo bem com vocês. É hora do nosso encontro semanal aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul, onde nós partilhamos e compartilhamos a caminhada da nossa Diocese de Caxias do Sul. Os principais acontecimentos, os principais fatos, enfim, o que marca a vida diocesana de Caxias do Sul é sempre pauta, é sempre assunto do programa Ponto de Encontro. Na edição de hoje com os seguintes destaques, Santuário de Nossa Senhora de Caravajo em Farroupilha sediou o segundo encontro estadual do movimento Mães que Oram pelos Filhos. O dia 23 de outubro, sábado, foi dedicado a uma programação especial no Santuário de Ocesano em Farroupilha para este movimento, a presença do Bispo Emérito da Diocese de Caxias do Sul, Dom Alessandro Rufinoni, do Reitor do Santuário, Padre Gilnei Fronza, e também da fundadora do movimento Mães que Oram pelos Filhos, Ângela Abdô, estiveram presentes no Santuário e participaram da programação que foi preparada, que ocorreu das 13h30 até as 17h30, com muitas orações e também, claro, que muitas palestras, temas específicos. Nesta edição, o evento teve como tema Eucaristia, o centro da nossa vida cristã. Dom Alessandro Rufinoni, em seguida, vai estar em contato conosco e nos falará, então, da importância deste movimento que nasceu lá no Estado do Espírito Santo e que hoje está espalhado por todo o Brasil e que também chegou ao Santuário de Caravajo em Farroupilha. Ainda um outro assunto, o momento de sinodalidade do sínodo dos bispos que a nossa Diocese de Caxias do Sul está desenvolvendo na etapa diocesana. Importante colocar que a palavra sínodo significa ouvir, enfim, audição. A igreja quer ouvir os seus fiéis, os seus seguidores, sobre como traçar, como preparar o futuro da nossa igreja católica. Aliás, o Papa Francisco abriu o sínodo dos bispos, não só voltado para os bispos, para os cardeais, mas também querendo ouvir os fiéis. O padre Paulo César Nodari, que é o coordenador diocesano de pastoral, ressalta a importância deste momento e também toda a programação que acontece na Diocese de Caxias do Sul. Aliás, todo esse trabalho do sínodo dos bispos na etapa diocesana foi confiado ao Conselho Diocesano de Leigos e Leigas na Diocese de Caxias do Sul. E também sobre o mesmo assunto, o nosso bispo diocesano, Dom José Gislon, reflete a respeito da temática. Dom José afirma, a igreja precisa olhar para a sua caminhada, rever a sua caminhada. Segundo ele, os tempos mudam, a sociedade muda e a igreja também precisa acompanhar toda esta mudança. Estes são os assuntos que nós estaremos partilhando com vocês aqui no programa Ponto de Encontro, o programa semanal com notícias, com informações e que evidencia os principais acontecimentos da nossa Diocese de Caxias do Sul. Você já está habituado sempre nesse horário, nós temos o nosso encontro aqui pela televisão. E desde já fica a gratidão da Diocese de Caxias do Sul por esse momento precioso em que a gente leva a vida diocesana, a palavra de Deus e também destaca o trabalho dos bispos, dos padres, das nossas comunidades e dos leigos. Vamos abrindo então com detalhes as informações da edição de hoje do programa Ponto de Encontro. O Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio sediou no dia 23 de outubro o segundo encontro estadual do movimento Mães que Oram pelos Filhos. A iniciativa mobilizou o Bispo Emérito da Nossa Diocese, Dom Alessandro Rufinoni, o reitor do santuário, Padre Gilnei Fronza e também, entre outros tantos, a fundadora do movimento Mães que Oram pelos Filhos, Ângela Abdu. E estiveram no santuário participando desse momento também com muita reflexão e muita oração. O Bispo Emérito da Nossa Diocese de Caxias do Sul, Dom Alessandro Rufinoni, conversou com o programa Ponto de Encontro e nos conta melhor o que é esse movimento Mães que Oram pelos Filhos. Em primeiro lugar, um abraço a todos. Foi um honor para mim poder rezar a missa para este grupo e dar uma mensagem. Isso me ajudou também a conhecer melhor este movimento e ver a importância que tem hoje na igreja, no mundo, que a mãe, a família, rezem pelos filhos. E este segundo encontro estadual realizou-se aqui no santuário, escolheram o santuário. Praticamente, este encontro nasceu no santuário. Nossa Senhora da Salete, a fundadora deste movimento, ainda antes de fundá-lo, fez uma peregrinação aqui no Rio Grande, vinha do Espírito Santo para uma visita a este santuário. Ela ficou impressionada por ver, ela chamava-se de santa, esta santa que chorava. E o padre que se aproximou dela perguntando por que chorava, ele disse, olha, esta é mais do que uma santa, é Nossa Senhora que chora pelos pecados dos filhos. Então, esta mulher, Abda, Abdo Angela, Angela Abdo, ficou impressionada com esta frase e voltou ao Espírito Santo, onde começou a reunir mulheres que pudessem rezar pelos filhos. E assim nasce este movimento, nasce na Arquidiocese do Espírito Santo, foi aprovado este movimento pela Arquidiocese. Um padre, Anderson Gomes, ficou encarregado como diretor espiritual e quando perguntaram que padroeira vamos escolher, ela fez a proposta Nossa Senhora da Salete. Então, a padroeira deste movimento é esta Nossa Senhora, com o título de La Salete, e co-padroeira interessante, a co-padroeira é Santa Mônica, a mãe de Santo Agostinho, que chorou muito pelo filho, pela conversão do filho. Então, me parece que os padroeiros, as padroeiras foram bem escolhidas para animar este grupo a crescer. Bom, este grupo nasceu em 2011, no Brasil, se espalhou rapidamente através do apoio da Canção Nova, que apoiou vários encontros, o lançamento do livro Mãe que reza pelos filhos, que ora pelos filhos. E também, em outro momento, a Canção Nova lançou um encontro das mães e com esta propaganda, com esta difusão, este movimento se espalhou pelo Brasil inteiro. Não só, mas também, como aconteceu aqui no nosso santuário, os migrantes trouxeram a devoção à Nossa Senhora de Caravaggio, assim, algumas mulheres deste grupo começaram a emigrar, que foi nos Estados Unidos, que foi a Hong Kong, que foi em outras partes, e onde foram, fundaram este mesmo movimento. Este movimento é bem organizado, tem um carisma especial, ajudar as mães a educar bem os seus filhos, ajudar a família, e fica de pé com três elementos, com três colunas, que é obediência, humildade e unidade. Este é o tripé do movimento, que tem como carisma, como disse, a oração. E tem também um objetivo, um programa, se encontra semanalmente, começa com a reza do terço delas característico, um terço tipo da Divina Misericórdia, onde se repete sempre a mesma resposta. Depois, tem o momento de formação, que eles chamam de Escola de Nazaré, e tem o momento de oração, oração, que é a leitura da Palavra de Deus, que inspira, que anima, que fortalece, que ilumina as mães para educar bem os seus filhos. E este movimento não é só rezar. Nasceu pelo motivo de rezar pelos filhos. E reuniu mulheres que também não tinham uma formação religiosa muito profunda. Por isso que tem agora, nos encontros delas, sempre um momento de reflexão. E, porém, não se limita a orar. Este movimento também pensa na caridade. Então, tem promoções de caridade, de fazer o bem, de ajudar. Tem uma associação que não tem fins lucrativos, que se formou. Amo. Associação Mãe Que Ora. Amo. Então, é uma associação que visa também ajudar. Perfeito. Muito obrigado, Dom Alessandro Rufinoni, nosso bispo emérito na Diocese de Caxias do Sul, e também muito envolvido com o movimento Mães Que Oram Pelos Filhos. Foi um dos painelistas da programação do Sábado à Tarde. Neste ano, neste encontro, a temática foi Eucaristia, o centro da nossa vida cristã. Aliás, Dom Alessandro está com diversos projetos na nossa diocese. Enfim, muito ativo no Santuário de Caravajo, mas também com muitas outras frentes de trabalho. Bom vê-lo desta forma animado e também com todo o seu vigor, com todo o seu pique. Quase aos 80 anos, está aí Dom Alessandro evangelizando também. O programa Ponto de Encontro faz uma pausa, faz nosso intervalo, em seguida a gente volta e vai destacar o momento do sínodo dos bispos, etapa diocesana aqui na Diocese de Caxias do Sul. O coordenador diocesano de pastoral, Padre Paulo César Nodari, e também o nosso bispo Dom José Gislon serão os convidados do Ponto de Encontro logo a seguir. Então fiquem conosco, a gente retorna em seguida. O programa Ponto de Encontro, edição de hoje, já está de volta aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul. Semanalmente, nesse horário, nós estamos juntos, levando até você os principais acontecimentos, as notícias e as informações da nossa Diocese de Caxias do Sul. A Diocese de Caxias do Sul abriu no domingo, dia 17 de outubro, o sínodo dos bispos, etapa diocesana. A programação de abertura ocorreu no Santuário de Caravaggio, com a presença do Bispo Dom José Gislon, de Dom Alessandro Rufinoni, Bispo Emérito, e também de todos os padres coordenadores das regiões pastorais da nossa Diocese. Aqui na Diocese de Caxias do Sul, o Conselho de Leigos e Leigas vai ter um papel importante dentro da programação desta etapa diocesana do sínodo dos bispos. Lembrando que a palavra sínodo significa ouvir, audição. A igreja quer ouvir os seus fiéis, os seus seguidores, para planejar e preparar o seu futuro. O padre Paulo César Nodari, coordenador diocesano de pastoral, também é um entusiasta desse momento da igreja, segundo ele, de sinodalidade. O sínodo é sempre um momento especial. Este tem uma maneira muito especial de trabalho, especialmente de escuta. O Papa Francisco está colocando em prática, digamos assim, o que ele nos convoca para sermos uma igreja em saída. E para ser uma igreja em saída, nós também precisamos ser uma igreja da acolhida, uma igreja da escuta. Portanto, este momento da fase diocesana é um momento bem especial. Em nossa diocese, nós temos, como em todas as dioceses do mundo, dia 17 como dia da abertura. E nós decidimos, com o nosso bispo, que nos coordena no Conselho de Presbíteros, que o Conselho Diocesano de Leigos fosse a equipe de coordenação, de animação, deste momento da sinodalidade em fase diocesana. Com a graça de Deus, nós encaminhamos. Estamos agora no processo, depois da abertura, que é dia 17, como sabemos, nós temos um momento de formação, temos duas datas, 21 e 27 de outubro. E depois, nas paróquias e regiões de pastorais, nós temos sete regiões pastorais na nossa diocese. Nós teremos, coordenados pelos nossos representantes leigos, e também pelo padre, coordenador da região pastoral, nós teremos um momento de escuta das diferentes e diversas pastorais, movimentos eclesiais, as novas comunidades, os profissionais das diferentes áreas, para que nós possamos dar voz a todas as pessoas. Porque o Papa nos pede para que todos possam ter a oportunidade de escuta. Nós temos um modo presencial, pode ser de modo personalizado, mas também pode ser de modo das pastorais, de modo comunitário, a manifestação, por meio do questionário eletrônico e também físico. Então, será um momento bem especial, como em todas as dioceses do mundo, mas também na nossa diocese. E nós teremos também um momento muito especial, no dia 4 de dezembro, quando faremos o Conselho Diocesano de Pastoral. É claro que ainda estamos em período de pandemia, de momentos difíceis, mas nós, com todos os cuidados que nos são exigidos, e nós os praticaremos, nós queremos escutar e também partilhar esta escuta. E está sendo, de acordo com a nossa programação, está sendo muito importante, e está havendo desde já adesão de quem nos escuta, e de quem também se envolve com este momento. Certamente, é o momento da graça, do Espírito de Deus. É o momento também de fortalecimento, acima de tudo, da nossa caminhada como igreja, aqui na diocese de Caxias do Sul? Com certeza. O Papa Francisco, nós sabemos, também há pessoas que dizem que o Papa Francisco é isto, é aquilo. O nosso Papa é o nosso Papa. É o Bispo de Roma, é o Papa da nossa igreja, é o sucessor de Pedro, e ele tem um carisma todo especial, e tem também uma manifestação muito sensível. É um homem de muita sensibilidade, é um homem de muita racionalidade, mas é um homem que congrega estas duas dimensões. E ele, com a experiência como pessoa, como presbítero e como bispo, ele também agora, enquanto Papa, ele tem esta sensibilidade. Ele nos pede para que nós escutemos as pessoas, saibamos nos aproximar da vida das pessoas. E é um processo muito interessante que o Conselho Vaticano II também já fez, em boa parte, que é o processo ou o método indutivo, ou seja, é escutar as pessoas, escutar as nossas dioceses, escutar as esperanças, escutar as doenças, as dificuldades, mas, nestas dificuldades, nestas esperanças, ouvirmos, sobretudo, o que a voz do Espírito de Deus tem a nos dizer, tem a nos indicar, e a nos orientar, porque nós somos a igreja presente neste século, neste momento. Claro que nós temos toda uma tradição, ela precisa ser preservada, mas a tradição não é museu, a tradição é também este caminho de criatividade, de novidade, de zelo pelo nosso passado, mas com um olhar, não só para o mundo, porque nós somos igreja no mundo, mas também este olhar para Deus, porque somos um povo peregrino, um povo que busca fazer, realizar a vontade de Deus. Obrigado, Padre Paulo César Nodari, coordenador de Ocesano de Pastoral, é toda a sua liderança também, incentivando, animando a caminhada, enfim, o conselho de leigos e leigas da nossa diocese, e a importância da nossa diocese de Caxias do Sul, também de participar com a igreja no mundo, desse momento de sinodalidade, do sínodo dos bispos, aliás, que foi instalado pelo Papa Francisco, o Papa Francisco que vem fazendo um pontificado muito inovador na igreja católica. E nós seguimos falando sobre este assunto. Dom José Gislon, nosso bispo diocesano, nos afirma, a igreja precisa rever a sua caminhada. Com esta justificativa, o bispo diocesano de Caxias do Sul, atribui grande importância ao sínodo dos bispos, etapa diocesana, e a oportunidade que os fiéis têm também, de contribuírem para o futuro da igreja. Segundo Dom José, o mundo muda muito rápido, a sociedade também muda, e a igreja precisa acompanhar todas estas mudanças. Se olharmos em 1500, depois do Renascimento, também a igreja precisou rever toda a sua caminhada, e o fruto desse rever a caminhada foi o concílio de Trento. Se olharmos no século XIX, a igreja também precisou rever a sua caminhada, e em cima disso, toda a realidade da mudança, do mundo industrial da Europa, etc., o processo de industrialização, de um mundo que se urbanizava, com tantas carências sociais e espirituais, etc., teve o concílio Vaticano I, que por causa das guerras, tudo não foi concluído, mas os frutos do concílio praticamente ficaram na sociedade. Depois da Grande Guerra, tivemos, na Segunda Guerra, tivemos novamente o concílio Vaticano II, a mudança que aconteceu na história, na caminhada da humanidade como um todo, e a igreja que convoca o concílio pelo Papa João XXIII, justamente para olhar a realidade da atualidade, de dar uma resposta a essa sociedade que passava por um grande processo de transformação das pessoas e tudo mais. A realidade social, ela muda muito mais rápido. 50 anos depois do concílio, que foi uma grande abertura, nós tivemos todas as assembleias da América Latina, de Medellín, Puebla, Santo Domingos, Aparecida, tudo mais, dando também uma resposta à realidade do nosso continente. Mas 50 anos depois, a igreja também quer dar uma resposta a essa realidade de mudança social que está acontecendo em todo mundo. Vemos ali uma pandemia que atingiu a humanidade como um todo. Trouxe tantas angústias, medos, mas também temos que trabalhar a esperança. E a igreja também quer dar uma resposta agora, diante desse contexto, envolvendo essa caminhada justamente dos fiéis, estando presente na vida das pessoas, através da escuta, para que possa também dar uma resposta de caminhada espiritual, envolver as pessoas em uma caminhada de vida espiritual. De ser igreja, povo de Deus, a caminho da casa do Pai, na realidade de hoje, com o olhar de esperança no futuro. O sínodo é um momento de proximidade, de reflexão, de oração, de renascer, de se renovar espiritualmente, e de apontar caminhos. Então, esse momento, é um momento, assim, como outros que tivemos na história, eu acho que a coragem do Papa Francisco, é abrir isso de uma forma, envolvendo os leigos. Não é mais uma coisa piramidal, que acontece uma coisa, em cima, pensa, reúne o colégio cardinalista, reúne os bispos, pensa a igreja. Vamos pensar a igreja também, ouvindo o povo de Deus. Obrigado, Dom José Gislon, nosso bispo diocesano, e esta belíssima reflexão também, é o momento da igreja, construir o seu futuro, mas não são somente os padres, os bispos, os cardeais, o Papa, mas também todos os fiéis, todos os católicos, os seguidores da igreja católica, que são convidados, nesse momento, a olhar para a igreja, a preparar a igreja do futuro também. O programa Ponto de Encontro, edição de hoje, vai chegando ao seu final, aqui pela TV Canção Nova, Rio Grande do Sul. Não esqueçam, todos os domingos, 11 horas da manhã, a Santa Missa, ao vivo, direto da igreja, direto do Santuário de Caravajo, aqui pela televisão. Faça o seu momento, igreja doméstica, vamos estar em contato com Deus, por intermédio das mãos da Mãe de Caravajo. E você pode rever o programa Ponto de Encontro, acionando o aplicativo Canção Nova Play, muito fácil, você tem a oportunidade de rever o programa, e todos os outros conteúdos, que são produzidos pela TV Canção Nova. Ficamos por aqui, com a edição de hoje, do Ponto de Encontro. Muito obrigado, a todos vocês, que nos acompanharam, em mais uma edição. Eu desejo e peço a proteção mariana, a todos que tenhamos uma excelente semana, abençoada por Nossa Senhora de Caravajo, que na tua vida tenha muita paz, que na tua vida tenha muito amor, que na tua vida também tenha sempre, quando necessário, o perdão. E que na tua vida, Nossa Senhora de Caravajo te abençoe, te guarde, te proteja, e nos dê uma semana de muita harmonia, uma semana de muito amor, e acima de tudo, que possamos continuar fazendo o bem. Nossa Senhora de Caravajo, rogai por nós. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho